Os estudantes que farão o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, em novembro, passarão por segurança reforçada. O INEP, do Ministério da Educação, anunciou dois novos recursos de segurança para a edição deste ano. Uma das novidades é a prova personalizada com nome e número de inscrição do participante. A outra é o detector de ponto eletrônico, que foi apresentado nesta quarta-feira. A medida visa conter o avanço de pontos eletrônicos em exames de grande escala, como o Enem. O recurso será capaz de detectar a emissão de sinais vindo de dispositivos que possam ser usados por estudantes na hora da prova. Os detectores de metais continuarão sendo usados. Outra característica importante do Enem 2017 são as videoprovas, que são exames personalizados para participantes com algum grau de deficiência auditiva. As provas deste ano serão aplicadas em dois domingos, 5 e 12 de novembro. Reportagem Jalila Árabe.